Demóstenes, professor, chegou o momento de queda a nível macro nas commodities? Ninguém pode afirmar absolutamente nada disso. Novamente, a vibe da bola de cristal, massa sensitiva. Outro ponto, falar commodities como se fosse uma coisa só não faz sentido, certo? Quando você pega commodity agrícola, dinâmica completamente diferente de petróleo, que é completamente diferente, alguma relação, mas completamente diferente de minério de ferro. Então, pensar um bolo de coisa diferente num pacotinho só, é um pensamento simplista que não leva a gente à compreensão da situação. A galera que fala, ah, o círculo das commodities, está pegando um pneu, banana, tijolo, e jogando tudo num pacote, e aí jogando tudo com base num número que sai dali. Não tem qualquer racional. É que nem dizer, ah, Ibovespa tá X, Ibovespa tá I, dane-se o Ibovespa. Ibovespa quer dizer zero. O Ibovespa é uma cesta de trocentas ações que não é representativo de nada especificamente. É uma proxy de algum nível de sentimento de como tá o mercado brasileiro. Quer dizer zero. A relevância é zero. Então, assim, não tem como falar commodities como um pacote como um todo. É contraproducente, não faz sentido. Você extrai muito menos informação do que você deveria. O que a gente vê é uma dinâmica. Para algumas commodities, especialmente as que estão vinculadas a crescimento global, que deve ter algum nível de arrefecimento. A questão é que, mais novamente, mais um nível de diferença. Quando você pega minério de ferro, eu não tenho um controle, não tenho um cartel como a OPEC, controlando o quanto eu jogo de minério de ferro no mercado, não. Então, a dinâmica ali do ajuste do preço é casado, com demanda que eu tenho e crescimento econômico. No petróleo, eu não posso levar só isso em consideração. Então, eu posso vir a ter algum nível de pressão negativa em cima do petróleo, que é outra commodity que pode vir a ter algum nível de arrefecimento, mas aquilo ali pode ser remediado no meio do caminho pela redução de produção de petróleo. Então, assim, você entende? Não tem como falar... Essa ideia de falar do pacote como um todo não faz sentido.